Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês e vamos falar da Câmara, da ação do presidente da Câmara em relação à prisão de Daniel Silveira. Eu sou Gilgley Fagundes, hoje são 16 de fevereiro de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui, gente. Lira faz sua primeira manifestação após Moraes mandar prender deputado Daniel Silveira. Se inscreve aí, embaixo aí se inscreve, tem um botãozinho, se inscreve, aperte-se nas notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Não esquece, na descrição do vídeo tem chave Pix? Seja um colaborador Pix Brasil Notícias, ajuda o nosso canal e o seu nome pode estar na descrição do vídeo. Também tem conta bancária para aquelas pessoas que preferem esse sistema. Lembrando que na descrição tem um link, o último link, assiste lá se você não assistiu ainda. Domingo às 21h, dia 21h, a nossa live política e provavelmente esse assunto será um dos que nós estaremos discutindo. Uma hora após a prisão do deputado Daniel Silveira, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se manifestou através de suas redes sociais. Deixou claro que irá agir de acordo com a decisão do plenário da Câmara. Como sempre disse e acredito, a Câmara não deve refletir a vontade ou a posição de um indivíduo, uma cutucada no Maia e no Alexandre, mas do coletivo de seus colegiados e de suas instâncias de sua vontade soberana, o plenário. E disse mais. Nesta hora de grande apreensão, quero tranquilizar a todos e reiterar que irei conduzir o atual episódio com serenidade e consciência de minhas responsabilidades para com a instituição e a democracia. E arrematou. Para isso, irei me guiar pela única bússola legítima no regime democrático, a Constituição. E pelo único meio civilizado de exercício da democracia, o diálogo, o respeito e a opinião majoritária da instituição que represento. Nesse sentido, a Constituição é extremamente clara em seu artigo 53. Enfim. Deixa eu ver aqui. Portanto, sem dúvida, a decisão absurda de Alexandre de Moraes deve ser revertida nesta quarta-feira, 17, pela Câmara dos Deputados. Por outro lado, Moraes pode ter abreviado seu caminho rumo ao impeachment. E já tem o impeachment dele pedido lá no Senado. Gente, tá aqui. Presta atenção nisso aqui. Pra quem não viu ainda o outro vídeo, que nesse momento ele tá subindo pro YouTube, não terminou ainda de subir, o primeiro que eu fiz hoje, falando sobre a prisão dele, O Daniel Silveira foi preso por uma mirabolante... Enfim. O Moraes deu nó em pingo d'água pra tentar criar um crime em flagrante, um delito em flagrante, inafiançável pra justificar o mandado de prisão contra o Daniel Silveira. O detalhe, gente, é que eles mandaram prender o cara às 23 horas e 40 minutos, quase meia-noite. Ora, o mandado de prisão só pode ser efetuado das 6 da manhã até o crepúsculo, às 6 da tarde no máximo, que é o entardecer, o anoitecer. A prisão foi feita à noite, meia-noite quase. Qual foi o crime de Daniel Silveira? E nas redes sociais, expor a sua opinião sobre a fala, a nota, a sandice de Edson Fachin. Esse foi o crime inafiançável. Porque ele foi lá e criticou a fala do ministro. Ora, ministro do STF, gente, não pode ficar em redes sociais. Ministro do STF não pode ficar em blogs dando entrevistas. Ministro do STF tem que se resguardar, porque ele julga determinadas matérias importantíssimas. E pra isso, ele não pode ter lado. Ele não pode ter posicionamento declarado ou voto declarado antes de um determinado julgamento. Só que os nossos ministros do STF, eles julgam o caso antes do julgamento. Quando a gente vai ver as ações, os votos dos ministros, a gente já sabe como cada um vai votar. Isso daí, gente, é algo inadmissível dentro de um sistema jurídico. É a mesma coisa de você pedir pra um juiz atuar numa causa ao seu favor, você sabendo que o juiz vai atuar contra você. É o que acontece. Ou seja, torna o nosso sistema judiciário, infelizmente, totalmente descreditado. Porque são figuras, são figurinhas carimbadas antes mesmo de acontecer. A gente viu a Flor de Liza, e tem um vídeo dela rodando dessa semana agora, do carnaval aí, dessa questão do carnaval. A mulher tá louca. Falou em orgia, em... Eu fico me perguntando como é que fica o marido de uma mulher dessa vendo a infeliz dizendo que queria estar bêbada, cheia de cerveja, de xixi dos outros, na rua, dizendo que eu já fiz xixi na rua. Gente, que coisa nojenta. É isso que é carnaval pra essa turma? Se isso é carnaval, filho, desculpa. Prefiro continuar sem carnaval. Porque o carnaval, apesar de eu ser evangélico, e a gente tem um posicionamento contrário, mas o carnaval, ou pelo menos até um certo tempo atrás, era algo assim que tinha uma certa importância. Hoje não, é tudo, como ela mesmo disse, putaria. Porque o que ela quer é putaria. Mas isso daí não. Isso pode publicar nas redes sociais, isso pode... Inclusive o Moraes pediu pro YouTube, ordenou o YouTube que retirasse o vídeo do Daniel Silveira, né? Pena de multa. Agora, esse vídeo da Maria Louca lá, esse não. Falando um monte de palavrão, a mulher fica... Parece que tá tendo um ataque epilético, não sei. Esse pode. Falando de sacanagem. E eu acho engraçado é o seguinte, é a política do YouTube que não vê isso. Porque a mulher fala só porcaria. Ofensa em cima de ofensa. É um conteúdo extremamente ofensivo, de ódio e tudo mais. E o YouTube permite que um conteúdo desse passe. Canais como o meu são desmonetizados. Por quê? Porque mostram isso aqui. Tudo bem. Continue o livro, deixa pra lá. Enfim. Então, gente, tá aí. O Arthur Lira se manifestou e provavelmente a essa hora já deve estar, se não, já deve estar organizando a sessão que vai votar essa questão do Daniel Silveira. Aí alguém pode falar, mas e se eles votarem contra o Daniel Silveira pra manter o Daniel Silveira preso? Gente, se eles fizerem isso, a Câmara vai estar abrindo um precedente, uma caça às duchas, literalmente. Porque você tem vários parlamentares que já estão na mira do STF. Inclusive, dentro desse mesmo caso de fake news aqui, que o Moraes agora resolveu prender o... Isso significa que a gente vai ter uma caça. E se tem uma coisa que essa turma não quer, é ser presa. E provavelmente, nessa questão aqui, eu acredito até que partidos de esquerda devem votar favorável ao Daniel Silveira. Não porque são bonzinhos, mas é porque eles podem ser os próximos na lista de qualquer outro ministro por aí. Porque isso abre uma prerrogativa sem precedente, gente. A gente tem, por exemplo, Flor de Lis, uma criminosa, com tornozeleira eletrônica. A gente tem o senador da cueca, que voltou pra... vai voltar pra um mandato. A gente tem gente envolvida na lava jato até o pescoço. Outros que estavam presos e foram soltos, mas estão lá, enrolados até o pescoço. Real pra tudo quanto é lado. Mas estão soltos. E uma vez que, se por acaso, eles votarem favorável ao Moraes, isso não vai dar certo. Então, acredito que eles vão derrubar essa decisão do Moraes. Sem contar que isso abriu um precedente pra o Moraes ser impeachment. Por quê, gente? Porque a ação do Moraes foi totalmente anticonstitucional. Ele extrapola na questão do ordenamento do mandato, a acusação é infundada, ele cria uma invenção ali pra poder justificar um crime inafiançável e manda prender o cara sem julgamento. Ele rasga a Constituição, gente. Fora de horário. Não é da competência dele. A Câmara é quem manda prender ou manda um deputado. Gente, Moraes. Quem é Moraes? A quem ele é advogada? Advogava. Eu acho que isso explica todas as ações dele. Bom, tá aqui, gente. Vamos aguardar a ação. Uma coisa importante dizer aqui. Parabéns ao Arturo Lira. Ele não pode decidir sobre essa questão sozinho. Mas o papel dele como deputado, presidente da Câmara, ele tá fazendo. Se fosse o Maia, era capaz do Maia jogar até a chave fora. Mas agora parece que a gente tem um deputado, presidente da Câmara, responsável, gente. Como eu disse a vocês, se Lira continuar com essa postura até o final desse mandato, o Brasil vai mudar e muito. E ministros do STF, apertem o cinto. Porque a coisa vai apertar. Canal Brasil Notícias. Lembrando, chave Pix na descrição. Seja um colaborador. Pix Brasil Notícias. Ajuda o nosso canal. Se você não assistiu, assista aí o último link na descrição. Dá aquela forcinha pra gente, porque a gente precisa muito do apoio de vocês nesse momento difícil que a gente tá passando aqui o canal. Mas, graças a muitos que estão nos ajudando, o canal continua firme e forte aqui, né? Quero mandar um alô aqui para Maria Abadia. Muito obrigado pelo carinho, Maria. Fui, gente.